Eduardo, por favor, seu banquete. Que lindo, ó. Eu nem acredito que eu consiga entregar tudo isso no sol das horas. O que você fez? Eu fiz a coroa de carré com cuscuz marroquino. Fiz um molho de cordeiro com vinho tinto, um hummus com grão de bico. Na verdade não é um hummus, é um purê de grão de bico porque não tinha tahine. Tá. E uma pavlovla de frutas amarelas. Que tem o quê? Carambola, maracujá e fizales. Isso, e um caramelo de maracujá. Por favor, pode nos servir. Com licença. E o ponto do cordeiro, como que tá? O ponto do cordeiro, ele tá bem rosado. Tá. Eu ia ficar nervosíssima, gente, meu pai amado. Aradama, primeiro. Tá bonito, hein? Com licença. Obrigado. Bon appétit. Bon appétit. Eu já sei que gostou da pavlova. Espero que também tenha animado os jurados. Vou começar pelo lado ruim. Tá? Tem que ter cuidado pra trabalhar com carré, limpar muita gordura que não dá pra comer. O ponto do seu cordeiro eu achei perfeito, rosado, tá suculento. O seu cuscuz tá saboroso. O seu purê de grão de bico, pra mim, um pouquinho de sal. E o seu molho talvez reduzisse pouca coisa pra mim. Ele ia pronunciar mais o sabor dele. Mas tá bom, você fez um bom trabalho. Sua pó vilova está deliciosa. Está leve, crocante, macia por dentro. Começamos bem esse banquete. Obrigado, chefe. Tô bem feliz. Mas esse deslize em um dos carrés pode ser um perigo. Eu vi que na hora que tu fez a coroa, a carne ela ficou junta. Ela não ficou... A coroa não ficou oca no centro. Então essa parte interna, ela ficou mais mal passada. Mas tá boa, tá saboroso. O teu cordeiro tá macio, tá dourado. O molho tá bom, com uma acidez boa e muito bem-vinda num prato de cordeiro. O cuscuz eu adorei também. E a pavilova, o teu merengue tá perfeito também. Frutas ácidas vão bem nessa sobremesa, né? Quebra com esse doce do merengue. E a gente termina o banquete muito feliz. Parabéns, Edu. Assim, eu fico imaginando, se tu tem 19 anos e cozinha assim, imagina quando tu tiver 30. Obrigado, chefe. Eu não vou fazer o molho de vinotinho, então, com cordeiro. O cuscuz, cordeiro e hummus não combinam com o molho de vinotinho. Muito mais a base de vinho branco. Mas é bom, é bem feito. A coroa é muito bem feita, muito bem apresentada. E a sobremesa, ele é muito gostoso. Eu comi tudo. Parabéns. Obrigado, chefe. Agora, não vai ser fácil pra vocês, seus dois, viu? Ele tá no caminho certo. Não tá perfeito. Tem margem pra ganhar. Eu amo cuscuz. Se você já viu aqui, já ganhou meu coração. Eu gostei muito do molho. Tá parecendo um suco dos deuses de tão gostoso. A sobremesa, parece que você comprou e trouxe. Tá muito perfeita. Então, sei lá, Vi, parabéns. Obrigado, Paulo. Eu sou bem, Eduardo. Quanto a gente compra, tem uma pessoa que faz. Ele trouxe lá da casa dele, eu tenho certeza.